Carlos Mendes agora aqui na Nissan Barigui Semi Novos, a nova loja da cidade que está arrebentando com a boca do balão porque as vendas estão acontecendo ao natural aqui, Eduardo, bom dia! Bom dia, isso aí, Fábio, estamos com muitas vendas e esperando você para vir fazer parte da nossa família. Então corra para cá, vem tomar um cafezinho comigo que eu vou provar para você que o melhor negócio da cidade está aqui. Corra e vem falar direto comigo, hein? Ao natural, as vendas aqui acontecem ao natural, é fácil, fácil! Olha a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Nissan Barigui Semi Novos, este Gol G6 1.6, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas, zero emplacado, 2017, de 46.900 por 38.900, apenas 38.900. Agora olha só este Figuete Bravo, este é um Sporting 1.8 2014, é para você ficar suave na nave, só 44.900, apenas 44.900. Agora olha só este Nissan March, é um SUV 1.6, completaço! Ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2017, hum, cheirinho de novo! De 49.900 por 45.900, é para tirar do pátio agora! Manda um WhatsApp que está na sua tela e não perca a oportunidade de fazer um grande negócio! Mais uma super oferta, Nissan Sentra, este é um SUV 2.0, câmbio CVT, automático 2017, por apenas 79.900, eu disse! Só 79.900! Agora olha só este outro Nissan March, este é um SUV 1.6 2012, por 25.900! Apenas 25.900, apenas 25.900! Agora para fechar as ofertas, da Nissan Marigui Semi Novos, a nova loja da cidade! Olha o que nós preparamos! Figuete Dega Atrativ 1.4, é 2014, preço abaixo da tabela FIP! Isto mesmo, é preço abaixo da tabela FIP! Só 30.900! Apenas 30.900, Eduardo! Carro com procedência, abaixo da FIP, então corra para cá, não perca a oportunidade, eu estou te esperando, vem para cá que o negócio está aqui, o melhor negócio da cidade está aqui, corra, vem para cá! É mole, 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 mamão com açúcar, vale a pena? Vem para cá, porque na Nissan Marigui Semi Novos, tem as melhores ofertas, esperando por você! Vem para cá!